Fala galera, Zumbi da ZGamers, estou trazendo o Sincronik aqui hoje que chegou a encomenda dele, ele vai abrir em primeira mão para todo mundo ver. Fala aí Sincronik, o que é o bagulho aí? Controle de Xbox 360, essa nova linha que saiu aí. Ah lá, ele queria gastar um pouquinho com alguma coisa. Solteiro, não é solteiro, não tem com o que gastar, ele fica gastando com videogame. Olha lá, Playazer, 54 dólares, vamos ver se não veio um. É, apoge o risco de ter um tijolo aí dentro. Um tijolo ou então um toque de madeira aqui, vamos ver. E essa mão que vocês estão vendo aí é dele, tá? Não é minha, não vou mostrar a minha mão. Vamos lá galera, Sincronik vai abrir o pacote. Vamos ver, é a expectativa, é a expectativa. Será que é um tijolo? Será que é um tijolo? Ih, um toque de madeira? Tá pesado, né? Você tá ligado que às vezes eu quero... Vai, minha nossa! Nossa senhora, eu acho que vai rolar um tijolo aqui no meio. Nossa, cadê? Olha lá, olha o danado, e não é que não vai pro controle mesmo, não mandaram tijolo dessa vez, hein? Ai, caramba! Se tiver criança. Vamos lá. Aí, aí cambada. Olha o controle do menino, hein? Olha o que veio aqui junto, ó. Veio um código aqui, ó, com desconto de 5% na próxima compra. Acho que você também ganhou isso, né? Ó, tô gravando o código aqui, se alguém vier e roubar primeiro o código, usa, tá? É, pode usar, não tem problema não, não vou mais comprar na Playaza por enquanto. De novo então, ó, olha o código aqui, ó, do bagulho. É, ó, tem um adesivo aqui, não sei pra que que é, eu acho que pra colocar no guarda-roupa. É, no guarda-roupa, mano. Então, vamos lá. Vou mostrar o adesivo, peraí. Aí, aí. Aí, aí. Pra falar o guarda-roupa, eu vou mostrar aí. Você viu aqui, né, ó, adição especial, silver, né? Tá, vem tudo invocadinho aí, vamos ver agora, vamos ver. Esse daí vem com o código de arma alguma coisa? Não, não vem nada, não. Esse aqui é só pra encher a linguiça. Esse é só pra pagar mais caro, porque é prata, tá? Negócio de passagem. Não, o cara que tá filmando aí, ele comprou um do Gears of War 3. Ah, isso aí, vem com o código de arma. Ele tá evitando, né, de comentar. Vem com o código da arma. Aproveitei também, comprei o Left 4 Guide 2. Comprei, como é que eu comprei mesmo? Ah, o Alan Wake. Tá filmando esse negócio aí, cara? Tá, tá. Ah, eu comprei o Mortal Kombat. Aí. Show de bola, hein, cara. Todo estilizado, meu. Cara, é um cinza, né? Prata fosco, né, cara? Olha os botões, meu. Todo estilizado, cara. O nome Xbox aqui em baixo relevo é bateria preta. Nem parece que é pirata, hein? Bateria... Vem a bateria de lítio, recarregável. E o case pra colocar as pilhas, ó. Coisa show de bola, cara. 54 dólares. 54 dólares. O envio deu mais aí. Vai dar na casa de 200 reais, tudo. Aqui no Brasil você acha por 180, 200. Mas assim, se você quiser se arriscar pelo Mercado Livre, né? Tem a regulagem aqui, né? Se eu também tenho, né? É, eu tenho o esquema aí. É o esquema. É igual o que eu tenho lá também, que faz a mesma coisa. Interessante, hein, cara? E aí, galera, ó. Então tá aí. Esse é o controle. O seu Syncronic BR abrindo o pacote aqui, ó. Que não era um tijolo e também nenhuma bomba. A gente vai ficando por aí. Qualquer coisa, manda mensagem. Falou. Falou. Ah, falar nisso, a gente esqueceu de comentar aqui. O Pableira, tava louco pra ver o controle. Tá? O Pableira BR, MB Twist, o gordo viciado, desgraçado. Só que forças maiores obrigaram ele a ir embora. Ele tinha uma partida de Gears 2 marcada.